Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente ter que ir para mais um vídeo com vocês e no vídeo hoje a gente vai fazer um pequeno review dessa máquina aqui, a Leviathan 635 Essa arma foi patrocinada pelos chumbos Estrela de Prata, em especial o chumbo 635 para que a gente pudesse fazer vídeos de agrupamento, vídeos de teste com chumbo Estrela de Prata Então vamos ao quintelho, essa arma foi adquirida por ela ser uma arma com válvula reguladora para manter os tiros bem estáveis, mas vamos falar dela um pouquinho Essa é uma arma que segundo o fabricante tem 1,9m de comprimento, ou seja, ela tem 1,9m total de comprimento que pesa 2,8kg Ela tem uma coronha de polímero camuflada, existe preta, existe madeira Tem apoio de bochecha, tem aqui o tradicional pistol grip, bem bacana, bem anatômico O guarda-mato já é embutido na coronha, isso está virando uma tradição aí nas armas, né? Que já é junto com a coronha, não é mais em metal Aqui atrás você vai achar um furo para você colocar a bandoleira e aqui também um furo para colocar a bandoleira, ok? Tem um trilho de 20mm aqui para você colocar um bipé, que é muito bacana Você também pode colocar uma lanterna ou um laser, tá? Aqui embaixo você vai achar acesso a dois parafusos Esse parafuso aqui é para você ajustar a válvula reguladora e esse outro parafuso aqui é para você retirar o ar dela, secar o cilindro, tá? Para você dar manutenção, para você guardar ela vazia ou coisa parecida Soleira é um plástico tipo ABS, tipo emborrachado, resistente Aqui embaixo você vai ter acesso também aos parafusos de ajuste de gatilho, tá? Curso e peso Do outro lado, muito semelhante também Não tem nada de anormal, não tem nada de excepcional É uma coronha tradicional, muito leve E se eu não me engano, ela é feita em duas partes, tá? Porque aqui tem os parafusos que fixa Ela é feita em duas partes, deve ser injetado isso daqui O cano, pessoal O cano provavelmente deve ser de 60 centímetros ou 24 polegados Coberto com supressor sobre cano Feito em alumínio, que protege muito bem o cano E ele é muito eficiente, ele é muito silencioso essa arma, tá bom? O cilindro, segundo o fabricante, é de 180 cc Para você colocar 300 bar, no caso dessa arma aqui, que é a arma regulada, tá? Outras armas é 250 Essa em especial é 300 bar Deste lado, você vai ter acesso a um manômetro Esse manômetro aqui é da válvula reguladora Vem ajustado de fábrica com saída de 200 bar Você pode trabalhar com esse válvula reguladora de 80 até 200 bar Ela já vem com 200 bar de fábrica Do lado esquerdo, é o manômetro do cilindro A capacidade total do cilindro, que é de 300 bar Então você tem que colocar 300 bar aqui E desse lado vai marcar 200, que é da válvula reguladora A alavanca de municionamento é uma alavanca lateral Que você pode colocar aqui os três dedos e deixa muito rápido você armar essa arma Você fazer os seus disparos, tá bom? Fica muito rápido mesmo Aqui também você vai ter acesso aos travos de segurança Pra frente é Fire, é F Atrás é Safety Ou Safe, que é segurança, né? Trava de segurança tá aqui Vem junto com essa arma Um magazine monotiro Pra você utilizar chumbos mais compridos Chumbos mais pesados E também pra você fazer disparos pra competição Porque fica mais fácil Você consegue colocar um chumbo com melhor qualidade Você consegue não danificar o chumbo, tá? Acompanha dois magazines Essa arma de oito disparos E você tem que saber utilizar esse magazine Eu vou mostrar depois pra vocês aqui como que municia Tá bom? O que é importantíssimo nesse magazine Que tem como o jeitinho de você colocar Você coloca aqui e você empurra até travar Até passar pra esse lado E pra você retirar você empurra também na base embaixo Você nunca vai puxar ele por cima Se você puxar por cima ele atravessa e não sai É você empurrar lateralmente, tá? Depois eu vou mostrar O trilho é picatinny de 20mm e de 11mm Feito em alumínio O bloco dessa arma é em plástico ABS Mas internamente é de alumínio, tá? Mas você bate assim, você vê que é ABS Mas você também olhando com mais detalhe Você vê realmente que é alumínio por dentro, ok? O que mais que eu teria que falar aqui dessa arma em si? Bom, segundo o fabricante Fala que essa arma dá 900 FPS de velocidade Ela não dá, tá pessoal? Provavelmente deve ter feito o teste com chumbos de 19 grams Ou até mais leve mesmo pra dar 900 FPS Qual é o rendimento dessa arma? Essa arma rende Quando você coloca ela na faixa verde que 300 bar Até chegar na faixa amarela Ela rende 64 disparos Tá aqui, ó, 64 disparos Numa média de velocidade com chumbo estrela de prata Chumbo estrela de prata pesa 33 grams, tá bom? Então ela gera aproximadamente 780 FPS Que gera 59 Joules, tá? Isso quando você tem 300 bar aqui E essa arma ela trabalha muito, muito bem De 300 bar até 180 bar Que dá 34 disparos Então de 300 bar até 180 bar Ela trabalha todos os disparos Sai quase igualzinho Às vezes duplica muitas vezes o disparo Então ela trabalha muito bem nessa faixa Até 180 bar 300 até 180 bar São 34 disparos Reguladíssimos Perfeitos Qual é a vantagem de você ter uma arma regulada? Você tem disparos muito constantes Muito perfeitos Então se você deseja fazer disparos de longa distância Com chumbos de precisão São chumbos que você compra Pra precisão mesmo Você vai ter uma arma excelente Pra fazer disparos de longa distância Porque ela vai manter bem estabilizada De 180 bar até 80 bar Ela já começa uma curva decrescente Descendo os disparos Chegando até 690 FPS Com chumbo de 33 grams, tá bom? Então você tem uma perda aí De realmente de velocidade Você tem uma perda de potência Que você vai notar sim nos disparos Começa a abrir os disparos, né? Você começa a ter um agrupamento bem fechadinho Quando ela tá bem regulada Depois que ela começa a perder Ela começa a abrir o agrupamento Quer tiros de precisão? Você tem duas opções Abaixar a pressão de saída pra 120, 100 bar Você tem muito mais tiros regulados Tem muito mais tiros regulados Fechando o seu agrupamento Eu estou satisfeito com esse agrupamento Porque eu estava avaliando O rendimento dela As velocidades E mesmo ela tendo sido Deu um agrupamento de Vamos supor que Uma polegada A 10 metros O chumbo tá aprovado O chumbo foi feito Pra fazer disparos de 15, 25, 30 metros Esse chumbo foi desenvolvido Pra caber nos magazins Com um peso bem grande De 33 vezes É um peso bem grande Então são chumbos pra você Realmente comprar por quilo Realmente pra você se divertir Realmente pra você atirar E pra fazer abates de espera Tranquilamente Se você deseja fazer abates Por exemplo De pomba Galinha Marreco Que são distâncias maiores Por exemplo De 40, 50 metros Você vai ter que pegar Um chumbo de mais precisão Pra você ter essa precisão Nessa distância E essa arma Acredito que ela vai te resolver Tem como aumentar a potência dessa arma? Ela gerou em média 58 Joules Na baixa pressão Lá embaixo Ela gerou 48 Por aí Mas tem como aumentar A potência dessa arma? Tem Tem como aumentar sim Mas Ela não vem assim de fábrica Mas tem como aumentar O fabricante recomenda A cada 3 minutos Você fazer o ajuste Na pressão de mola aqui Então ou seja A mola vai cansando Vai cansando Você vai dando pressão na mola Pra aumentando A potência dela Então se eu fizer esse aperto Agora que ela está nova Eu vou aumentar a potência dela Mas eu vou ter Um desgaste prematuro da mola Ou seja A mola vai cansar mais rapidamente Então esse é a questão Você aumenta a potência da arma Cansa a mola mais cedo O próprio fabricante fala Com o 3 minutos Você tem que fazer o ajuste da mola Pra aumentar a força dela Porque a mola vai cansando Então você vai ter que aumentar a pressão lá Tem algum inconveniente nisso? Nenhum Isso aí é coisa normal do equipamento Não só dele De todas as outras que eu conheço Tem esse ajuste Que você tem que fazer com o tempo Então é bem tranquilo O que eu gostei dessa arma? Leve Extremamente leve essa arma Apesar de ela pesar 2,8 kg Não parece que ela pesa 2,8 kg Ela parece que pesa muito menos O gatilho dela É um gatilho muito suave Muito leve Terceira coisa que eu gostei dela Realmente O supressor funciona Não faz barulho essa arma Então ela é bem silenciosa E o cilindro dela Provavelmente É um cilindro de alumínio Que deixa ela leve Muito manobrado Ela não tem peso frontal Essa arma Uma das coisas que eu esqueci de falar Que embaixo aqui na arma Tem a marca PSR2 Que é o modelo dela Que seria R de regulado Deve ser o modelo 2 Pra você encher ela também Aqui é um bico Foster Padrão Engate rápido E ele tem uma pequena peneirinha aqui Que não deixa entrar sujeiras maiores Isso é muito bacana também Esse cilindro é de 180cc Tá? Então rende muito tiro É muito bacana essa arma mesmo Só de ela ser leve Só de ela ser silenciosa E ela ser regulada É uma arma que vale a pena Assim você ter Eu vou fazer mais vídeos pra vocês Primeiro vídeo aqui Foi pra mim Mostrar realmente O que ela te entrega E depois Vamos fazer vídeos aqui De 25 e 40 metros Com ela Tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo Espero que tenham gostado E vou mostrar pra vocês agora Como colocar Os chumbos no magazine Corretamente Ok? Ó Você vai pegar o magazine Vai girar ele todinho Pra direita Você coloca o primeiro chumbo Você volta ele pra cá E vai completando Ó Completou o magazine Fechou aqui Como que você coloca o magazine Nela aqui? Pega aqui E empurra pra esquerda Travou Quer retirar o magazine Vem desse lado aqui E empurra aqui Ó Tá? Aí ele vai sair legal Se você Tentar puxar ele pra cima Assim Que é o normal Das pessoas fazerem Você tenta puxar Ele não vai sair É assim Ó Ok? Então tá aqui Com o bloco magazine Vou mostrar aqui também Outro detalhe pra vocês Este lado Lado esquerdo É o manômetro Do cilindro Trabalha 300 bar Tá marcando ali ó Pressão máxima De 300 bar 4.350 psi O modelo dela É Leviathan 0.25 E tá aqui Que não é brinquedo Tá? Isso aqui Deste lado direito O manômetro Da válvula reguladora Saída de fábrica De 200 bar E essa válvula reguladora Trabalha de 80 A 200 bar Tá bom? Você pode ajustar ela Até pra 80 bar De saída Pra quem deseja Mais precisão Ainda nessa arma Muito linda Essa arma Muito leve Muito silenciosa Gatilho Maravilhoso Regulada Muita coisa boa Pra gente fazer vídeo Aí pra vocês Ao longo do tempo E obrigado A Estrela de Prata Por ter patrocinado A gente aqui Com essa arma Pra gente poder fazer Os vídeos e testes Do chumbos Estrela de Prata Espero que tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado E até a próxima